E aí meus amigos São Paulinos, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Infelizmente o São Paulo perdeu para o Palmeiras por 1x0 e está fora da final da Copinha. O Tricolota jogou bem, mas a experiência do time adversário falou mais alto. Mas esses meninos aí tem futuro? Eu vou comentar um pouco sobre isso nesse vídeo. E infelizmente no final do jogo teve uma confusão lamentável. Aguarde aí que eu vou falar sobre essa semifinal aí, tá? Meu nome é Seiji, eu volto daqui a pouco depois da vinheta. É isso aí meus amigos, voltando aqui. Mais uma vez lembrando vocês que está continuando a campanha ainda para ajudar as famílias da Bahia Que foram atingidas pelas enchentes, né? No primeiro comentário fixado tem um link, né? Que é só clicar aqui e abre a página. Não tem nenhuma surpresa, nenhuma pegadinha. Tá? Já clicar para você doar em dinheiro, tá? Só lembrando, está no primeiro comentário fixado, tá bom? Se quiser e puder ajudar, o coração agradece, tá bom? A gente agradece também, tá? Vamos lá, né? Primeiramente vou falar sobre a invasão do torcedor aí com a faca, né gente? O cara que vai ao estádio, né? Com uma arma branca, né? Com uma faca, um punhal, né? E já está pensando em confusão, né? Só está esperando uma oportunidade. Esse torcedor poderia causar uma tragédia, né? Ele visivamente foi para esfaquear o jogador de Palmeiras, né? E vocês veem, né? Nada adianta a torcida única, essas coisas, né? Tem que banir esse tipo de pessoas, né? Nesses eventos, né gente? É simples, né? Faz um cadastro, né? Não sei, né? Isso aí eles, né? Hoje tem tanta tecnologia, né? E esse cara aí nunca mais poderia assistir um jogo de futebol, né? Independente do torcido, qual time que ele torce, tudo, né? Mas sempre você está vendo, né? Sempre esse tipo de confusão, né? Principalmente na Copinha, né? A gente lembra, né? Muita gente aí não era nascida, né? Mas em 95, né? São Paulo e Palmeiras. Teve aquela confusão no Pacaembo lá, que o torcedor de São Paulo levou uma paulada na cabeça, né? E faleceu infelizmente, né? Então sempre você vê que não... E agora com torcida única, né? O cara faz isso, né? Tá? Mas vamos lá falar sobre o jogo, né? Mas antes aí, gente. Vou pedir o... Deixa um like aqui no vídeo, né? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Dê essa força aí pra gente, tá bom? Tá? O São Paulo que estava com 100% de aproveitamento da competição, né? Mas enfrentou um adversário mais preparado agora, né? Mais experiente. Alguns jogadores do Palmeiras já chegaram até a jogar no time profissional, né? No campeonato brasileiro do ano passado, né? Agora o Palmeiras vai fazer a final contra o Santos, né? No dia 25. No aniversário da cidade, né? De São Paulo, né? Né? Vamos falar sobre o jogo, né, gente? Na minha opinião, o São Paulo foi muito superior. Né? Independente de qualquer opinião aí de outras pessoas, eu achei, né? Eu assisti o jogo inteiro. Mesmo no primeiro tempo, eu achei que o São Paulo foi bem melhor. O Tricolor teve mais volume de jogo. O Palmeiras tentava mais jogar de contra-ataque, né? Isso remete muito ao time de cima mesmo do Palmeiras, né? Você vê que o time mais reativo, né? E o time deles é muito rápido, né? Isso a gente pode negar, né? Eles conseguiam tomar a bola e rapidinho já estavam lá perto da área, né? É isso aí. E o São Paulo entrou nervoso, né? Você pode ver ali no comecinho mesmo do jogo ali. O Palmeiras muito intenso, né? O São Paulo nervoso, né? E o Palmeiras tem aquela intensidade muito forte. Fez o gol aos 4 minutos, né? No primeiro tempo. E uma falha bizarra, né? Do Capitão Pablo. Que é um dos melhores jogadores de São Paulo, né? Sem dúvida. E no lance também o Beraldo falhou, né? Ficou meio vendido no lance ali, né? Mas aí daí o São Paulo foi atrás de empate, né? Mas a defesa do Palmeiras estava bem sólida, né? Desarmando todas as jogadas de São Paulo. E saindo do ataque muito rápido, né? E aí pegava a defesa de São Paulo aberta, né? Você vê que os caras já lançavam assim rápido, né? E você viu... Às vezes eles tinham de jogar de ensaiada também, né? O cara já lançava o lateral esquerdo aqui. O lateral esquerdo já tocava do meio. E ele já... Ele já corriu. Você vê muitas vezes que acontecia isso, né? E ainda no primeiro tempo o Palmeiras teve chance de ampliar. Mas o São Paulo também teve chance de empatar, né? O Vitinho chegou até a acertar a trave. Mas terminou 1x0 o Palmeiras no primeiro tempo, né? No segundo tempo aí mudou mesmo. O São Paulo foi bem melhor. Só deu o São Paulo. Muita intensidade, muitos arremates, né? O goleiro do Palmeiras fez bastante defesa. Mas infelizmente o São Paulo não conseguiu colocar a bola na rede, né? É aquilo. O Palmeiras foi cirúrgico, né? Tem aquele lance lá no erro, né? Num jogo desse, né? Que é um clássico, né? Independente de categoria. É um clássico. Um erro, né? Do Pablo. O Palmeiras foi... Foi fatal, né? Então, ele venceu o jogo, né? Então... O que menos errou ganhou, né? Então... O Palmeiras não cometeu erros, né? E... Então... E ganhou o jogo, né? Mas São Paulo foi... Não podemos desprezar o jogo de São Paulo, não. Foi... Foi muito bom o jogo. Né? São Paulo mostrou bastante intensidade. Né? Tá? E... E... E, gente, né? Vou pedir mais uma vez aí. Deixa o like. E você, né? Inscrito, se inscreva no canal. Dê essa força, tá? E esses jogadores aí, tem futuro no profissional? Né? É, eu queria... Eu queria ser um título, né, gente? Né? Quem não queria, né? Vocês queriam também, né? Mas, em primeiro lugar, como eu já falei em outros vídeos aí, a formação para o time de cima, né? A gente quer... Quer peças pro time profissional. Né? E, como eu falei, né? Apesar da derrota, os jogadores mostraram muito empenho, muita vontade de vencer. Né? Apesar do nervosismo, tudo, né? E nem sempre a vitória vem, né? Infelizmente, né? E é o que a gente sempre pede, né? Que a gente sempre cobra dos veteranos, né? Essa garra, essa luta de vencer. Essa vontade, né? Isso que a gente sempre cobra, né? Do profissional, né? Mesmo perdendo, mesmo, né? Não conseguindo, nada dando certo, mas se mostrando empenho, né? Isso os meninos mostraram. A gente tem que... Tem que... Tem que parabenizá-los por isso, né? Porque eles não desistiram em momento algum. Né? Momento algum, né? Mesmo sabendo ali que o Palmeiras estava mais reorganizado, mais... Tinha um time melhor. Eles partiram pra cima, foram, né? Tá? Mas mesmo assim, acho que nenhum deles está pronto pra ser titular de São Paulo ainda, né? Acho que precisa de mais um pouco de bagagem, né? Tá? Mas eu destaco, dentre todos os jogadores aí, que acho que pode ser aproveitado pelo Rogério Senna, né? O Caio, né? O Caio, é um jogador rápido, driblador, que chuta bem. É novo ainda, né? Tem 17 anos. Um pouco franzino. Não sei se ele... Se ele consegue ainda ganhar mais corpo, né? Ele já foi relacionado pelo Senna uma vez, né? Vai ter mais chances, né? No profissional. Mas ainda vai jogar a base ainda, né? Ele é novo ainda, então... Mas a gente vai... Com certeza vai ver ele relacionado no time principal. Vitinho. É, vejo muitos torcedores reclamando dele, mas eu acho um cara muito inteligente. Tem um bom toque de bola. É, ele tá com o contrato encerrando esse ano, em junho. É, ele já tem 20 anos e agora não poderá ser mais utilizado no sub-20, né? Então... Então ele já... Provavelmente já vai subir, né? Vai pelo menos jogar esses seis meses no profissional, né? Vamos ver como vai ficar a renovação dele, né? Mas eu gosto muito dele, acho que ele fez uma boa Copa São Paulo, né? Natan, uma grata surpresa, né? A gente sempre preocupado com a lateral direita, né? Então ele é um ótimo lateral direito, forte, um bom marcador e ataca bem, né? Então, com certeza, esse vai estar no time principal, sim, né? São Paulo que vem sofrendo com laterais direitos aí, né? Há 10 anos aí já teve 22 laterais direitos, né? E vamos ver agora se tem um na base aí que firme na posição, né? A gente teve um militão, né? Que eu acho que é o último, mas ele era zagueiro, na verdade, né? Foi deslocado, colateral, né? Tudo. E o Pablo, né? Apesar do erro na derrota, né? Ele é um excelente jogador, tem raça, né? Ele sempre se apresenta na frente e tal. E... Se é pra errar, que erra agora, né? Não no profissional, né? Que isso sirva de aprendizado pra ele, né? Que... Né? Que ele tá nesse momento de aprendizado também, né? Que... Que ele carregue isso pra... Pra vida, né? Mas, pra mim, é... Esse cara é... Esse cara vai jogar no time de São Paulo profissional. Com certeza. Né? O Luizão, zagueiro. Eu acho bem melhor que o Beraldo, ele. Mas ele fraturou a face, né? E ainda não tem previsão de volta, né? Mas acho que vai... Vai frequentar também o time principal. E o Beraldo, um bom zagueiro. Precisa de rodagem, mas deve subir também, né? E sempre a gente vê falar do Beraldo e tal. Mas acho, assim... Não descarto ele, claro. Mas acho... Achei o Luizão bem melhor que ele. Tá? Maioli, Luiz Henrique, o Tales. Né? O João Adriano, pra mim, são bons. Mas... Deve ficar mais um tempo na base aí, ainda... Criando mais... Mais... Bagagem, né? Mais cancha, né? Como dizia antigamente, né? E os outros... Os outros jogadores ainda estão bem abaixo, ainda, né? Não sei se... Serão aproveitados, né? Ainda precisa... Melhores avaliações, mais... Mais campeonatos, mais... Né? Tá? E uma menção pro goleiro Yang, né, gente? Né? Ele mostra ser um bom goleiro, um cara muito alto, né? Tem dois metros. Merece ser mais observado, né? A gente também tem sofrido com goleiro depois que o Rogério aposentou. Né? Então, quem sabe... Saia um goleiro aí da base também, né? Pra... Pra... Pra ser um goleiro aí de vários anos, né? Então, ele merece ser... É um goleiro que sai bem, que... Né? Que bola alta, bola no chão. Ele tem... Tem... Boas alternativas. Né? Então, pra mim foi... Foi bem... Foi muito bem na copinha, né? Tá? E vamos ver, né? Mas... O goleiro é complicado, né? Pra subir, porque ele sobe e não joga, né? É complicado, né? Aí... Fica difícil, né? Tá? E agora com o Jandrey, né? Tem um Thiago Cole também que... Que também foi muito bem na base, né? E aí... Tá... Tá... Fica complicado, né? Mas ele... Acho que ele tem mais um ano na base ainda. Então... Capaz dele... De ele ficar mais um... Mais um ano aí jogando na base e depois subir, né? Tá? E agora pra gente finalizar mesmo, falar do Alex, né gente? O técnico. Mostrar uma grande capacidade, né? Ele foi um grande jogador, né? Tá mostrando ser um grande técnico, né? Apesar de não faturar nenhum título ainda, né? O time... O time que ele montou tem uma identidade, uma forma de jogar com rapidez. Transição rápida, né? Da defesa ao ataque, né? Você vê que tem um jeito bonito de jogar, né? E... E vai continuar em 2022, claro, né? E... Tá merecendo um título, né? Pra coroar... Esse excelente trabalho dele, né? Tá? Vamos esperar. Quem sabe... Apareça, né? Os moleques agora com mais experiência, né? Com mais... Com mais rodagem. Quem sabe... Quem sabe... Surja aí um... Um título de paulista, sei lá... Um brasileiro, né? Tá? Vamos torcer, né? O Alex merece. Um cara... Um cara bacana. Um cara... Gente boa no futebol, né? Você vê que... Por onde passou, sempre... Sempre deixou... Deixou coisas boas, né? E... E no São Paulo também tô deixando... Um aprendizado bom, né? E... Já dizem aí, né? Que ele... Que ele já tá fazendo sombra pro Rogério no... Como técnico profissional, né? Vamos ver, né? Quem sabe... Né? Ele... Quem sabe ele... Seja promovido, né? Vamos... Vamos esperar, né? Ele merece... Ele... Merece... Todos... Todos os parabéns, né? Mas... Ele ainda... Ainda ele é... Iniciante na carreira, né? Tem que... Também... Ter mais... Ter mais trabalho, mais... Né? E eu achei legal, né? Que ele começou na base, né? E ele... Né? Eu acho que ele começou certinho, né? Não quis... Não quis... Avançar, né? Assim... Pô... Carroça na frente... Na frente dos bois, né? Como a gente diz aqui em Minas... Né? Começou na base... Tá indo de pouquinho, né? Sem muita pressão... Né? E agora... Depois... Quem sabe, né? Ele... Vira até técnico de São Paulo, né? Um profissional... Tá, gente? Ficando por aqui, gente... Né? Se vocês gostarem... Deixa o like aí... Né? Se inscrevam no canal... Deixa a força aí pra gente... Né? Pra gente... Chegar aí... Uns 500 inscritos aí... Que é a nossa meta agora... Tá? E... Agradeço pra quem assistiu... Até a próxima... E tchau! Tchau! Tchau!